E aí, minha gente, vocês gostaram, né, do vídeo da tour pela Betânia? E hoje tem muito mais, hoje eu vou mostrar pra vocês os pontos de lazer aqui da minha amada terrinha, que tem vários por sinais e eu vou começar por um que é pouquíssimo explorado pelo pessoal daqui poucas pessoas conhecem ou poucas pessoas já vieram aqui nesse lugar, nesse ponto de lazer que é a pedra que fica aqui, pra você chegar nela você pode vir pelo brejo ou por outros lugares tem como você vir até de moto em um certo ponto ou de carro e eu vou começar mostrando ela pra depois mostrar os outros pontos de lazer pra vocês quem viveu a infância por aqui talvez vá lembrar ou talvez conheça dessa pedra então vamos lá pra começar a conhecer os pontos de lazer e o primeiro será esse, a pedra que fica no brejo então, minha gente, depois de uma pequena trilha, bem pequena mesmo, por sinal a gente chega na pedra, olha só que maravilha, onde você tem toda a visão da Betânia, de todo esse verde e eu considero aqui um ponto de lazer porque aqui dá pra você fazer piquenique aqui dá pra você se reunir, se divertir bastante meu gente, agora eu vou mostrar pra vocês o Clube Revelação, que é outro ponto de lazer aqui da Betânia excelente pra curtirem famílias, com amigos e tudo mais então acompanha as imagens e conhece mais um ponto de lazer da minha amada Betânia e aí e aí e aí e aí Gente, e agora vocês vão conhecer outro ponto de lazer aqui da minha amada Bethânia, que é o Clube Maranata. O Clube Maranata também é um clube com piscinas, com espaço para festas e tudo mais. É um excelente ambiente para você curtir em família, com amigos. É um ótimo ponto de lazer aqui da minha amada Bethânia. Então prepara só para conhecer esse ponto de lazer. O Clube Maranata Esse foi mais um outro tour mostrando os pontos de lazer aqui da minha amada Bethânia. E se você gostou, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!